Deixa eu colocar um pouquinho. Ah tá, peraí um pouquinho. Vou botar a pizza lá. Meu nome é Julian. Eu trabalho com a máquina de processamento de Skimps e Skimps no Brasil. Nós trabalhamos com a ONCAM por mais de 20 anos. E estamos aqui no R.C. Show em Toronto para trabalhar com eles no seu botão. E para demonstrar a nossa abertura da pizza. Esse é um novo conceito para abrir a pizza e formar o disco de pizza. Então você tem basicamente um disco, um disco de poliamide, onde você põe um pouco de frango de frango. Põe um pouco de frango no centro do disco. Põe um pouco de frango no top do disco. Põe um pouco de frango no top do disco. Põe o disco para a plataforma aqui. Põe o disco na plataforma. Põe outro aqui. Põe outro aqui. Põe o rodão abaixo. E os põe vão virar e virar para formar o disco de pizza. Então é muito fácil de usar e operar. Você pode abrir o disco de pizza de 30 cm de diamante a 50 cm de diamante. Em um tempo muito curto. E depois, tudo que você tem que fazer é fazer o seu topo, o seu cheiro, e trazer a pizza para o oven. É isso. Muito fácil de usar. Agora, Elbio vai demonstrar como funciona a máquina. Muito obrigado. Muito natural. Bom trabalho! Em um tom. Olha isso! Tchau! Tchau!